E aí rapaziada, aqui é MC Nave e eu também tô fechadão com o Edson Funk, pega a fita hein! E de falsidade eu já tô cheio, olho grande sai pra lá Inveja quebro no meio, não deixo me atrasar A noite eu dobro o joelho e peço a Deus pra me guardar Também guarde os verdadeiros que hoje é raro de encontrar E nessa vida louca, nós vale o que tem É, fama e poder, mulheres notas de cem Mas quando tu tá na pior, vê quem é quem É, só permanece aqueles que te querem bem E é por isso, no peito tá Jesus Cristo Só nele que eu confio, pra combater os inimigos E depois disso, o meu único amigo Nessa vida de perigo, é meu dedo no gatilho E é por isso, no peito tá Jesus Cristo Só nele que eu confio, pra combater os inimigos E depois disso, o meu único amigo Nessa vida de perigo, é meu dedo no gatilho E de falsidade eu já tô cheio, olho grande sai pra lá Inveja quebro no meio, não deixo me atrasar A noite eu dobro o joelho e peço a Deus pra me guardar Também guarde os verdadeiros que hoje é raro de encontrar E nessa vida louca, nós vale o que tem É, fama e poder, mulheres notas de cem Mas quando tu tá na pior, vê quem é quem É, só permanece aqueles que te querem bem E é por isso, no peito tá Jesus Cristo Só nele que eu confio, pra combater os inimigos E depois disso, o meu único amigo Nessa vida de perigo, é meu dedo no gatilho E é por isso, no peito tá Jesus Cristo Só nele que eu confio, pra combater os inimigos E depois disso, o meu único amigo Nessa vida de perigo, é meu dedo no gatilho E é por isso, no peito tá Jesus Cristo Só nele que eu confio, pra combater os inimigos E depois disso, o meu único amigo Nessa vida de perigo, é meu dedo no gatilho E é por isso, no peito tá Jesus Cristo Só nele que eu confio, pra combater os inimigos E depois disso, o meu único amigo Nessa vida de perigo É meu dedo no gatilho 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 É meu dedo no gatilho